Fala galera, aqui é o Abbott e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de jogos de celular que vocês estão gostando demais. O vídeo de hoje é o jogo madeirão chamado Shot the Hope, que quer dizer atire na corda. No caso, joga uma flecha na corda e quebre a corda e libere o nosso amiguinho madeirão. Então bora jogar esse joguinho bem madeirão. Seguinte ó, arraste e solte e acerte a corda e libere o nosso amiguinho. Primeiro level concluído, bora para o próximo level. Ó galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você não é inscrito. Foi e soltou. Beleza, as primeiras fases são bem fáceis. Eu quero ver as próximas, cara, depois da 10, depois da 15, vai ficar bem difícil. Ó, agora eu tenho que liberar dois personagens. Vamos tentar com uma flecha só. Uma, duas, liberei. Eu não posso acertar eles, eu tenho que acertar apenas as cordas. Level 3 concluído, bora para o level 4. Caraca velho, será que tem como liberar ele com apenas uma flecha? Vamos tentar. Jogou... Nossa, quase acertei ele. Não deu certo, de novo jogou... Não deu. Quase consegui. Acabei acertando ele. Acertei de novo, velho. Vai com força, beleza. Acertei o cara. Não vou mais acertar o nosso amiguinho. Ah, esse aqui é fácil, é só jogar com bastante força e liberar os nossos amiguinhos. Boa demais, bora para a fase 6. Olha só, cara, tá ficando difícil agora. Caraca, mano. Assim, foi. Não acertei bem do pé do cara. Foi e foi. Boa demais. Eu tinha que ter jogado um pouquinho mais para cima. Fase 6 concluída. Bora para a fase 7. Ah, pelo jeito, com uma flecha só é impossível. Então a gente usa duas rapidão e libera. Tá muito fácil, velho. Tá muito fácil mesmo. Aqui a gente pode tentar com uma só. Assim, ó. Não, cara. Não era para acertar no pé. Ali, jogou. Cara, eu acho que não tem como, velho. Deve ser muito... Nossa! O cara bugou, vocês viram? Acontece jogar aqui. Acontece nada. Não sei por que tem esse negócio, velho. Uma só. Ah, não dá, velho. É muito difícil. Fase 9 concluída. Fase 10. Agora dá com uma só. 1, 2, facinho. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Chegamos à fase 10 e tá fácil demais, velho. Caraca. Vamos seguindo. Aqui vai ser com uma só. E aqui a gente vem e... E libera. Caraca, mano. Galera, deixa muito mais muito like se vocês estão gostando dessa nova série que eu tô fazendo de jogos maneirões de celular. Eu tô tentando aí trazer os melhores jogos de celular e pelo jeito vocês estão gostando. E eu também tô gostando, porque eu gosto muito de jogos de celular. Se eu jogar aqui... Pra que que serve esses negócios aqui se não serve pra nada, velho? Não tô entendendo. Tô entendendo nada. Não tô entendendo porque tem esses obstáculos. Mas beleza. Ó, esse tem como só com uma flechada. Bem forte, ó. Beio! Boa demais. Eu quero desafios. Mais desafios. Tá muito fácil. Ó, agora é meio que impossível, cara. É com uma só. Um, dois... Que isso, cara? Errei! Acertou e foi. Boa! Galera, o que será que acontece se a gente acertar bem na cabeça do nosso amiguinho aqui, ó? Vou acertar bem na cabeça. No caso, vai pegar no braço, né? Acontece nada, né? Acontece nada, velho. Foi lá. Boa demais. Beleza. Fase 16. Tá ficando difícil. E agora, velho? Ai! Nossa! Acertei! Nossa! E agora, velho? Nossa! Agora o abute parou. O que eu mandar pro lado? Não tem. O que eu faço? Aqui vai dar. Nossa, velho! E agora? Nossa! E agora, velho? Nossa! Caraca, mano! Será que eu não vou conseguir? Ai! Consegui! É, ó! Fase 16. Level 16. O level que começou a ficar difícil. Nossa! Olha o tanto, cara! Todo mundo pedindo ajuda. Com uma flecha só, porque eu sou profissional. Acertei eles e consegui liberar. Cinco de uma vez só. Nossa! Vamos liberar ali em cima. Não, vamos liberar embaixo primeiro. Embaixo. Tô louco, cara! Bugou ali! Ha, ha, ha! Liberou aqui embaixo. Liberou aqui. E agora lá em cima, que é o mais difícil. Errei ainda, cara. Foi e acertou e liberou. Será que dá pra usar? Não, isso aqui vai ser quando o carinha cair. Ele vai ser jogar. Ha, ha, ha! Olha, cara! Eu tenho que usar o ricocheteio. Jogou aqui e voltou. Ah, agora tá ficando interessante a fase, velho. Level 20 começou a ficar interessante. Eu tenho que jogar ali. Bater e voltar e acertar. Isso aí se chama ricocheteio. Ricocheteio. Eu acho que chama isso aí. Bate e volta e acerta na cordinha. Será que dá pra jogar bater aqui, ó? Bateu. Nossa, que legal! Vai, cara! Desce e jogou. E acertou. Boa demais. Próximo level. Level 23. Jogou e consegui. Nem precisei usar o ricocheteio, cara. Aqui é só jogar aqui e errei. Caraca, onde que eu jogo? Nossa, tem que ser bem na pontinha, hein? Consegui aqui e aqui. Vamos tentar ser bem rapidão? Ó, na fase V5 eu vou ser o mais rápido possível. Olhou, jogou ali. Pei, pei. Você que se bate forte. Caraca, vai to lerduo. Ó, ali ia ser perfeito. Testão. Vamos de novo nessa fase? Não deu. Jogou. E jogou. Nossa, ali não deu, velho. Aqui dá, sem relar ali, ó. Boa demais. Vamos bem rapidão. Galera, não se esqueça. Deixa muito like. Bem forte, pepou. De novo. Ali, ó. Bem... Que isso, cara? Que isso, cara? E agora? Caraca, essa é difícil. Mais um pouquinho pra cima. E... Vocês viram que bateu e um bateu no outro e daí consegui cortar a corda? Caraca, velho. E agora? Ó, não deixe ele cair na serra. Então ele pode derrubar agora. Ele não cai na serra. Ou seja, eu salvo ele, vai cair na serra e é eliminado? Não pode acontecer uma coisa dessa. Cortou aqui. Levou. Nossa. Consegui. Chegamos na fase 31, cara. E tá fácil demais. Que isso, cara? Boa, fácil demais, velho. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, viu chegar na fase 32, comenta embaixo nos comentários. Flechada, flechada, porque ele levou uma flechada no braço. Bora lá, bora derrubar aqui, aqui, cai, errei tudo. E aqui. Consegui. Fase 32 completa. Agora vai ser bem rápido. Pay. Pay. Nossa, quase eu não tinha visto aquele negócio ali embaixo. Vamos lá, rapidão. Ó, tá ficando massa, hein. O que eu faço aqui? Se eu só derrubar ele... Consegui. Não precisei fazer nada, cara. Tinha que ter cortado tudo aqui. Eu não cortei. Consegui? Também, ó. Pay, pay. Mano, tá muito fácil, velho. Olha aí, ó. Rapidão. Pay, pay. E pay. Olha isso, cara. Tô muito bom no joguinho. Galera, é o seguinte, velho. Cheguei, ó, na fase 37, cara. Caraca, é muito fácil esse joguinho, velho. Galera, é o seguinte. Eu recomendo demais esse joguinho. Ele se chama Shot the Hope. Ou acerte, atire na corda. Ele é muito maneirão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Que isso, cara. Mais devagarzinho aqui. Se você gostou desse vídeo... Ô, caraca, agora ficou difícil, hein. Vai, cara. Cai. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueça que o link do jogo tá na descrição. Valeu e... Tchau!